Salve, salve, parrilleiros! Sou Chico Mancuso, estou aqui no Rincón Escondido. Temos um Prime Rib inteiro, mas para fazer essa de Sousa, precisamos de quê? De facas. Então, vamos começar esse vídeo falando delas. E uma das principais perguntas que vocês nos fazem é, quero comprar uma faca. Qual é a ideal? Primeira faca que eu deveria ter e que eu recomendo que vocês tenham é, uma faca do chef. E a faca do chef se identifica por ter uma lâmina triangular, que é mais larga no início e pode anotar uma ponta como essa aqui. E é faca do chef, por quê? Porque ela nos permite utilizar para diferentes utilidades. Uma delas é cortar, a segunda é picar. E reparem que quando eu passo a lâmina na tábua, a minha mão não bate nela. Então ela me permite justamente fazer aquele trabalho de picar, de cortar, de cortar como eu gosto. Por que que para churrasco eu não indico ela? Porque o fato de ter uma lâmina muito grande, na hora de cortar essas grandes peças de carne, essa lâmina vai gerar muito atrito. Por isso que a gente tem, e os japoneses desenvolveram, um modelo santoku, que também é uma faca do chef, segue a mesma lógica, mais larga no início, mais fina na ponta, permite cortar, permite picar sem bater a mão na tábua, mas ela possui esses alveolos. E esses alveolos permitem que entre ar e na hora de cortar, por exemplo, uma peça de um lombo de atum, ela não faça tanto atrito e corte com mais facilidade. Então, faca do chef, habitualmente 8 polegadas ou 30 centímetros, essas aqui todas são de aço inox. Se eu tenho que ter uma segunda faca, e para vocês, igual que eu que gostamos de churrasco, precisaríamos ter uma faca de carnes. Reparem aqui que essa lâmina é mais reta e é mais fina, se comparada à faca do chef. Ela é ótima para cortar, por que pelo fato da lâmina ser mais fina, ela gera menos atrito na hora de cortar. Mas, se eu quero picar uma cebola, quem vai bater primeiro vão ser meus dedos e não a lâmina. Por isso que não é uma boa faca para picar. Então, se eu tenho que ter uma primeira faca do chef, uma segunda, uma faca de carnes. Com essas duas, vocês conseguem fazer quase que tudo. Uma terceira seria uma faca de legumes, uma faca de frutas ou, nesse caso, a faca do cuñado. Na verdade, a gente utiliza o cutelo. O cutelo é uma faca de força, e justamente é para separar membros, para tirar aquele último pedacinho do osso que ficou preso, para abrir um cordeiro ao meio, para desossar ou despostar um frango, por exemplo. Então, é uma faca de potência. É uma aliação do aço inox muito mais dura, porque ela funciona batendo. Então, o meu fio tem que ser mais duro, se comparado a essas outras facas. Por quê? Porque senão eu vou perder rapidamente o fio. Uma das características na hora de você escolher a sua faca, existem essas aqui, que se chama de full tank, que é uma única peça, tanto a lâmina quanto o cabo. Essas facas aqui costumam ser, por causa disso, um pouco mais pesadas, se comparadas com essas facas aqui, que são facas de trabalho e de cozinha. Elas têm só uma partecinha dessa lâmina dentro do cabo, e o cabo não bate o final. Para uma faca em casa, que vai ter mais força e vou utilizar mais, a recomendação é que seja full tank. Mas, para uma faca de cozinha, eu recomendo que seja como essa aqui, porque é muito mais leve. E, claramente, em uma faca 100% de força, procurem cutelo que seja uma única peça. pulem fora, se for diferente, porque na segunda batida, ele vai quebrar, provavelmente, o seu cabo. E hoje, como nós vamos desossar, tem essa facinha especial aqui, que é uma faca de desossa. E essa faca de desossa tem esse formato, porque justamente ele vai entrar e vai conseguir ir tirando toda aquela carne que está rente ao osso. E, habitualmente, ela funciona ou se trabalha dessa forma. A Walfred Hitchcock. Ela é relativamente maleável. Por quê? Porque ela tem que acompanhar a curvatura, o formato do osso e conseguir tirar toda a carne que está grudada nela. Se vocês repararam, essas facas que temos aqui, tem todas, sobretudo essas duas, esse cabo de resina. E essas facas são facas profissionais. São facas que vão estar na cozinha profissional. E tem esse cabo, porque geralmente nas cozinhas profissionais, elas vão dentro da máquina de lavar. Loza, que é um pouco diferente da que vocês têm em casa, mas funciona igual. Então, eu preciso um cabo que ele não estrague, lavando muito, sobretudo com água morna ou água quente. Vocês em casa, se tiverem um cabo de madeira, sempre com água morna para fria. O que mais? Falamos de aço inox. O aço inox existe desde 1910 e foi a grande revolução dos materiais para a cozinha. O nome dele é Stanislaus Steel. E ele não mancha, não suja, não enferruja. E dependendo da aliação que ele tiver, ele acaba tendo uma boa durabilidade para o fio. Vocês vão ver que durante a desousa que a gente vai fazer agora, eu vou utilizar essa senhora aqui. E essa senhora aqui chama-se de Chaira, ou Chaira. E a Chaira, ao contrário do que muitos de vocês acreditam, ela não serve para molar. Ela não cria um novo fio nas nossas facas e ela só mantém, revigoriza o fio que eu tenho. Então, eu vou estar trabalhando, cortando, fazendo meus churras. Na hora que eu sentir que a faca está pegando, que o fio não está cortando como eu gostaria, eu vou dar uma Chairada. Quando falamos dos materiais da faca, falamos bastante do aço inox. É um material mais seguro, não suja, tem uma boa durabilidade de fio. A faca ideal, porque ela sempre vai estar bonita. Mas, como eu gosto também, e espero que vocês em casa, existem as facas de aço carbono. E as facas de aço carbono têm diferentes aliações. Ou seja, diferentes materiais. Essa faca aqui é uma faca forjada. Quer dizer que tem diferentes lingotes de aço que entraram dentro de uma fornalha. E o mestre cutelheiro, com a mão e o martelo, foi forjando essa faca. Particularmente, essa faca é feita com dois tipos de aço diferentes. Um aço doce, ou maleável por fora, e um aço bem duro no meio. Então, você faz um sanduíche e se forja nesse sanduíche. E o porquê disso? O fato de eu ter um aço mais maleável por fora, faz com que, se ela cai de ponta, ela quebre. Então, ela não vai quebrar, porque vai ter essa maleabilidade. Porém, se eu tenho um aço muito doce, na hora de usá-la, vou perder o fio muito rápido. Por isso que você coloca um aço mais duro no meio, para ter um fio bem mais duradouro. Como eu tinha falado, essa aqui é uma faca de carnes. Porque tem uma lâmina relativamente fina. Se eu quiser picar, minha mão vai bater. E tem uma ponta chamada também de faca picanheira, ou soro, cabana. São facas para poder furar a carne e depois cortá-la. Por isso que tem esse formato. Qual é a principal diferença entre essa faca e uma faca de aço inox? O cuidado. Essas facas são muito mais sensíveis. O fato de elas serem de aço carbono, elas se arrulham, elas sujam. Eu tenho que tomar cuidado na hora de lavar para não utilizar uma água muito quente, para não amolecer a cola que segura o cabo dela. Mas essa é uma faca bem mais bonita, né? Algo importante também para falar é que, cara, não existe faca certa ou errada. A faca que você gosta de utilizar em casa vai ser aquela que você vai ter mais carinho. Sim, cuide dela. Lave você. A gente tem vários vídeos falando de como lavar bem a sua faca, mas água não, sempre não muito quente. O lado amarelo da esponja, sempre do lombo da faca e nunca do lado do fio, né? Porque ela vai perder o fio rapidamente e a gente pode se machucar. Nunca guardar ela solta na primeira gaveta, sem bainha, né? Tente deter suas facas em algum local, sempre protegidas, para que elas durem mais e o fio dele durem mais. E se forem comprar uma primeira faca, não gaste uma fortuna na primeira, compre uma faca boa, aprenda a utilizar ela e uma vez que você se sente tranquilo e confiante, aí sim, parte para cima e se gostar, compre uma faca um pouco mais cara.